Olá, amigas e amigos que acompanham a cobertura exclusiva e integral do canal Itabapuã TV no Carnaval BJI 2024. São 19 horas e 15 minutos dessa segunda-feira de Carnaval, dia 12. Começamos a cobertura aqui na Barra do Pirapitinga e esse é o bloco do Chavão. É, em homenagem a dona Juraci Chaves Magalhães. Nossa saudosa Juraci, que era um símbolo do alto astral e da festividade aqui na Barra do Pirapitinga. É isso aí, ó. A galera aqui não cansa não, malandro. É o bloco do Chavão. Esse é o Carnaval BJI 2024, ainda com o luar do sertão na Rocha Bojesuense. É uma maravilha. Tá aqui as filhas da dona Juraci, todas as demais. É o bloco do Chavão, da família Chaves Magalhães. E eu também sou descendente do Chaves, da filomena Chaves Suete. Maravilha. Maravilha. A CIDADE NO BRASIL